O sétimo Juriti Festival de Música e Poesia Encenada acontece este ano de forma virtual. O festival é um momento de confraternização entre artistas, as artes cênicas, poesia e música, além de ser um grande revelador de nomes da cena cultural. O evento vai até amanhã. A Paula é compositora e musicista. Ela já participou de cinco edições do Festival Juriti. Neste ano, ela vai se apresentar ao lado da banda Erotori. A artista vai cantar a música Pipoca Doce, que foi composta por ela aos 15 anos. Se você fosse o Pipoca Doce, eu não te comeria. Pipoca Doce foi uma música que eu compus aos 15 anos. E aí ela tomou forma na banda Erotori. A gente gravou o disco em 2019, ela faz parte do disco. E por ser uma música que brinca um pouco falando do amor visceral, ela foi uma música meio chiclete. Muitas pessoas que conhecem a banda conhecem a música, de criança, adolescente. E a gente escolheu ela, então, para estar participando este ano no festival. A sétima edição do Juriti, Festival de Música e Poesia Ensenada, começou na última quarta-feira e segue até o próximo sábado, dia 27 de novembro. O evento está sendo realizado no Centro Cultural da UFG de forma totalmente online, devido à pandemia da Covid-19. Ele está sendo transmitido pelo canal do YouTube, oficial da Universidade Federal de Goiás. Durante os quatro dias de evento, uma programação especial foi preparada para o público. Para a gente está sendo uma experiência nova, mas é uma experiência que a gente está fazendo com muito gosto. A gente acha que está dando tudo certinho e vai ser muito legal até o dia 27. O sétimo Juriti foi aprovado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás 2018 e está sendo realizado o festival agora em 2021. Os participantes estão concorrendo em duas categorias, de Música e Poesia Ensenada. Ao todo, são 20 classificados de cada categoria. Serão 49 apresentações de artistas de Goiás e do Distrito Federal. O vencedor do festival leva para casa um prêmio de R$ 3 mil. Além dos concorrentes, neste ano, convidados às edições anteriores do Juriti também vão se apresentar. São 20 concorrentes de poesia e 20 concorrentes de música. E a gente tem também oito convidados que são os vencedores da edição anterior. Conversa informal. Esse é o nome da música que o Adriel apresentou no festival na noite desta quinta-feira. Músico goiano, ele participou do festival pela primeira vez, o que para o artista é motivo de orgulho. Lembra de desejo e a sua embarcação? Será que esse elfa ainda pode existir? Está sendo maravilhoso porque eu vejo de perto a efervenciência cultural da cidade. Eu acredito na arte como sendo a possibilidade de tornar a gente humano mais humano ainda. Então está sendo lindo. Música 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 Música